Lá vai fogo Lá vai fogo Eu tô só na batida, eu tô trabalhando, conforme eu falo, eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto, com a cela da sala, pra lá, de uma vez se golando E pra os olhos agora, ele vai movimentando Imagina a cena, tempo em cima, cavocando Ebolando devagar, ou vai sentando, vai sentando E aí Diego Evolution, a tua mão abençoada mesmo, hein cachorro E aí